Lehmann, tens 3 minutos, nada de palavras obsceno. Não és gladiador, és uma autêntica porcaria. Ou achas que eu não sei o que isto estrobantou. Eu já sei que se continuas aqui até agora, não é porque mereces. É só porque o disjuntor pera uma das tuas imagens. Só que a tua fraqueza é um exagero. Ninguém admite que você é podre. Não estás a sentir o cheiro? Para de me seguir, eu não sou o Instagram, cara. Livre da Papananga TV. Tu pertenças à família dos metais único gradador na liga, quando o disjuntor te cobre. Avisa na puta da tua, não pa para de me ligar, eu sou rico. Nunca vou namorar com os pobres. Tenho de palavras, você não cara, e tu, vai para a C, ON da tua mãe. Puto, que sei você está bem morto, cara, tava sem ti, bom saber do que é ó. Não briga comigo, eu estou fodido, não vêjo a filho da quem torcer ó. Vá talvez a puta da espé... Aceita-nos que somos TV Belas, feito pelo amor para a sua casa.